Ajuda Linux 365 dias de Linux, 365 dicas de Linux tutorial, sugestões, tudo sobre o mundo open source. Vamos lá, hoje a gente vai continuar nossa série de backup e a gente vai falar sobre o Bacula. Então o Bacula é já um software que eu uso mais, até às vezes no dia a dia, tanto com cliente de consultoria quanto treinamento. Eu vou deixar até aqui embaixo um treinamento que a gente tem de Bacula, na verdade nós temos três treinamentos de Bacula, mas enfim, quem quiser se aprofundar, dá uma olhada lá. A ideia hoje é falar uma coisa mais geral do Bacula. O Bacula tem duas versões, uma versão open source, totalmente gratuita e aberta, e uma versão paga. No vídeo de hoje a gente vai focar na versão open source, talvez a gente faça um próximo vídeo da versão paga, ok? Então esse aqui é o site do Bacula, tá? Bem simples. Pode baixar o Bacula, tá? Atualmente a versão do Bacula tá na 7.4. A gravação desse vídeo. Mas muita gente ainda usa a 5. Eu mesmo e vários clientes a gente usa a 5, por exemplo. A gente ainda tá para migrar para 7. Aqui eu vou mostrar como é que funciona o Bacula de verdade, né? Aqui. Então você tem o Bacula server, que roda na porta 9101, que controla. O Bacula ele manda as coisas para todos os comandos, né? Ele pode estar rodando um banco de dados, o catálogo dele, MySQL, SQLite ou Postgres, tá? Então pode estar em outro servidor. Não precisa estar no mesmo servidor. Ele tem o file server, que é um daemon, né? Que na verdade esse daemon ele... como é que eu vou dizer? Ele controla a parte de opções de comando, né? De arquivos e você tem o storage, que é onde guarda. Então você pode ter disco, fita ou algum outro lugar, né? CD, DVD e tal. Então você vê que ele tem 3 componentes, até 1 quarto, se você for comparar que o banco de dados tá separado. Então você vê que ele é bem modular. Não precisa estar tudo na mesma máquina, né? Então, por exemplo, você pode ter um servidor Linux aqui, do Bacula. É importante que o Bacula serve... o... o director tem que ser Linux, tá? Esses dois podem ser Windows, Linux e Unix. E, por exemplo, você pode ter um storage de mão numa máquina Windows que tem uma fita. Por exemplo. Entendeu? E aqui tem as máquinas que ficam mandando o backup. Ok? Aqui fala um pouco sobre a configuração do Bacula. Não vamos entrar nisso. Aqui a gente tem o Bacula Console, tá, gente? Eu uso muito o Bacula Console. É bem simples de mexer assim. Depois você aprende, né? Aqui ele tá mostrando como é que faz um restore. Ele tá fazendo um backup, tá pegando o volume, tá entrando no home Bacula, tá marcando e vai fazer o restore. Aqui tem um comando, os comandos do Bacula mais... mais... mais usados, né? Um help. E aqui tem algumas... é... listagens de backups que rodaram, ó. Tem backup full que rodou, backup incremental. Na verdade, alguns que foram cancelados. Então aqui você consegue ter uma coisa rápida pra ver como é que funciona. E você tem... E você tem... Aqui mais um... Mais um B Console. E você tem aqui hoje três... Ferramentas gráficas do Bacula Open Source. O Baculum, o BAT e o Bweb. O Baculum... Tá sendo mais usado atualmente, que é mais novo. Vou carregar aqui uma imagem dele aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você tem um BAT. Tá? Ele mostra aqui, por exemplo, os meios físicos de backup. E você tem o Bweb. O Bweb e o Baculum rodam via web. E o BAT roda via... Parte gráfica, né? Ou seja, você tem que rodar no Windows ou no Linux. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou da sua experiência, se você não gostou, não curte. Deixe seu comentário. Você já usa o Bacula nos seus backups? Recomendo, tá? Vou deixar aqui embaixo um link de um curso que a gente tem do Bacula. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau.